Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia demonstra o incrível poder criacional de Deus. A Bíblia diz que em cinco dias Deus fez praticamente todas as coisas. Ele criou o sol, o mar, a lua, as estrelas, o reino animal e o reino vegetal. E quando Ele finalizou essa criação de coisas, Deus disse, é bom. Mas o interessante vale nós ressaltarmos aqui, que no sexto dia, quando Deus cria o ser humano, Deus não simplesmente diz, é bom. Mas Ele finaliza a sua criação com uma frase espetacular, dizendo, é muito bom. A minha pergunta para você nessa manhã, como é que você pode dizer que você não é tão bom? Se o próprio Deus, quando te criou, disse, você é muito bom. Sim, você é capaz. Sim, você pode. Sim, você consegue. Porque o próprio Deus, criador de todas as coisas, disse, você é muito bom. Deus te abençoe, em nome de Jesus.